E chega no sonho meu filho, Jorge Alquim, que eu quero ver os casais, Helena e o Burro. Música Porque o sol é quente, a noite faz frio, e a lua é cheia e meus braços vazios. Porque existe o amor, eu aqui tão sozinho, sei que existe a flor, eu só conheço o espinho. Porque existe a luz, a minha vida é escura, porque existe o encontro e eu vivo a procurar. Eu sei que existe o riso e eu vivo chorando, se não houvesse desejo eu não vivia a espera. Eu quero ter carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser feliz, eu também sei amar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser feliz, eu também sei amar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser feliz, eu também sei amar. Porque o sol é quente, a noite faz frio, porque a lua é cheia e meus braços vazios. Eu quero ser feliz, eu também sei lá. Porque existe o amor, eu também sei amar. Eu sei que existe a flor e eu só conheço o espinho. Eu sei que existe a luz e a minha vida é escura, porque existe o encontro e eu vivo a procurar. Eu sei que existe o riso, mas eu vivo chorando, se não houvesse desejo eu não vivia a esperar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser feliz, eu também sei amar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser feliz, eu também sei amar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser feliz, eu também sei amar. Eu quero ser carinho, eu tenho amor pra dar, eu quero ser carinho. Escolta o suor do meio-dia Assoviando a melodia Eu tento saciar Como um gole da cavaça Praça sede, mas não passa Os jesu lençoar O sol Esquenta a minha cabeça Diz Maria, não esqueça Também lhe esquentar Com seus beijos, minha vida Isso o beijo da comida Que sobrou do jantar João, acabou-se a farinha O queroseiro da cozinha No feijão Urbujadeiro Vai Traz um vístido de chita Pra que antes eu ficar bonita Bonita que nem o pai Tenha paciência Minha gente Foi a sede e a enchente O culpado não sou eu Lelele Lelele Borró Música ao signo O sol Esquenta a minha cabeça Diz Maria, não me esqueça Viu Finha Amei de esquentar Com seus beijos, minha vida Viu-se o beijo da comida Que sobrou do jantar Música João Acabou-se a farinha O queroseiro da cozinha No feijão Urbujadeiro Vai Traz um vístido de chita Pra Bianquinha Ficar bonita Bonita que nem sua mãe Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Lelele 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 Ano Luz Lele Guilherme É As Conveceu A Luz Seca Legenda Adriana Zanotto